Fizemos dois jogos fora de casa, conseguimos uma vitória contra o Chapecoense, um empate contra a América, um jogo difícil, uma circunstância difícil que aconteceu no jogo, mas agora temos um jogo em casa e esperamos fazer um grande jogo e buscar uma vitória que é importante. Fico feliz da volta dele, é um cara muito bom profissionalmente e pessoalmente também é um cara fora de série, não só ele, mas também com uma comissão técnica dele e fico feliz de trabalhar com ele, ele que me lançou no profissional, ele que me deu oportunidade e espero que a gente consiga os objetivos junto do clube, esse ano junto com ele. Então, sempre um adversário difícil, não só o Palmeiras, mas a gente tem uma sequência forte agora daqui pra frente, mas vamos focar no Palmeiras, um jogo muito difícil dentro de casa, a gente precisa voltar a ganhar dentro de casa e amanhã é mais uma oportunidade. É, a gente sabe da dificuldade do Campeonato Presidente, todos os times são muito difíceis e cada jogo tem uma importância muito grande, então dentro de casa a gente precisa somar pontos, a gente já perdeu muitos pontos dentro de casa e a gente espera que amanhã seja um começo de vitória em nossa casa, que sempre foi muito forte. Tchau, tchau. 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 Tchau.